Eu acho que deu um problema num dos programas que eu instalei. Não, porque olha, se tá pegando, se te consenta aqui, pra você ficar melhor assim, olha só. Deixa eu te contar, eu tenho um problema com máquina, sabe? Eu sou muito melhor assim no trato humano, no tete a tete. Sei que você não entendeu. Eu já entendi tudo já, dona Tânia. Não, eu acho que o problema é grave, viu? Porque o computador, ele tá mais quente que eu tô, ó, morrendo de calor. Não, compara, põe a mão aqui, põe a mão, olha só. Eu senti, eu senti, o negócio tá fermendo. Eu esqueci de colocar o calço na porta e a maçaneta tá emperrada. Tamo trancado aqui dentro. Aqui dentro a gente tá trancado, só nós dois. Só nós dois, eu e você, você e eu. Juntinhos? Ah não, essa porta tem que abrir, essa porta tem que abrir. Alô, socorro, alô. Não adianta, não adianta nada. Só quando passar uma pessoa e falar, a última vez, fiquei duas horas trancada aqui dentro. Eu não fico trancado aqui dentro com a senhora nem a pau, entendeu? Mas calma, menino, qual o problema? Você tem alguma fobia? Eu tenho fobia, sabe qual é a minha fobia? A minha fobia é fanfofobia. Alguém abre, por favor. Quem abre essa porta? Eu não quero ir pro sacrifício. Por que eu vou pro sacrifício? Eu sou mais magrão, eu sou tipo um frango, só pele e osso, entendeu? O que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Livramento. O lixo, você me salvou, livramento. Deixa eu ver de pé. Salvou a da Tânia Tubarão. Cara, ela tava quase me mordiscando, me abocanhando. Ai, gente, sabe o que eu pensei assim? Por que a gente não se veste de princesas pro nosso videoclipe, hein? Princesa? Cara, não tem nada mais fútil do que princesa. Não tem nada a ver com as delícias. A gente não é um bando de dondoca. Ah, mas nós somos deliciosas. Não, presta atenção. Então a gente usar tipo umas máscaras assim? É, não, aí mostra que o importante não é a nossa cara, sabe? É a nossa música. Hã? É. Hello? De que bonita você veio, hein, querida? Desde quando a aparência não importa? Ainda mais no videoclipe, imagina. É ruim de eu não mostrar a minha carinha linda que Deus me deu. Tá, tá, legal, Tati. Eu acho que realmente a gente tem que mostrar a nossa cara. Mas assim, de um jeito natural, sabe? Sem maquiagem. Ah, é. Gente, vocês são loucas, não é possível. Como é que vocês preferem assim, aparecer barangas do que aparecerem lindas? Tati, eu disse sem maquiagem. Agora, se você acha que você fica baranga sem maquiagem... Ah, não, claro que não. Imagina, eu fico linda de qualquer jeito, tá? Só que eu, assim, acho que é super legal valorizar a beleza que Deus me deu, esse rostinho lindo, né? Claro, claro. Claro. Não, não, peraí, 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 que eu acho que uma ideia é muito boa, cara. E se a gente gravasse num parque de diversões, assim? Tipo, na montanha russa e na roda gigante. Irado, né? Gente, sem maquiagem vocês vão ficar ótimas no trem fantasma, né? Ah, é, tá difícil, hein. Ah. Salam aleikum. Oi pra você também, Samira. Será que a gente pode conversar? Pode falar. Você pode ir no escondidinho comigo pra gente conversar, sério? É alguma coisa de tão grave pra gente precisar ir pro escondidinho? É. Lá você vai saber bem. Samira, fala logo o que você tinha pra falar. Eu já tô ficando preocupada, você tá muito séria. Eu não quero falar nada, Bruno. Só quero te mostrar uma coisa. Luciana, eu preciso falar com você. Não tem nada pra falar com a senhora, dona Cis. É sobre a sua viagem pra Itália. Minha viagem pra Itália? O que a senhora tem a ver com isso? Muito mais do que você imagina. Fui eu que pedi pro Arnaldo que arranjasse um jeito de parecer que era um colégio italiano que tava te fazendo essa proposta. Mas quem tá bancando tudo sou eu. Por que a senhora fez isso? Eu posso saber? É óbvio, né, meu bem? Pra afastar você do Bernardo. Mas com essa ideia maluca dele de ir pra Itália atrás de você, o tiro saiu pela culatra. Não acredito nisso, dona Cis. Pois pode acreditar que é verdade. Quando é pra felicidade do meu filho, eu não meço esforços. E agora eu posso saber o que a senhora quer? Eu quero dizer que eu vou manter a minha proposta de bancar sua viagem pra Itália, mas pra isso acontecer você precisa fazer um favor pra mim. Ah, um favor? Ah, sim. Que favor é esse? Terminar o seu namoro com o Bernardo. Se você fizer isso, eu carimbo o seu passaporte e você vai pra Itália realizar seus sonhos. Hum? O que é que você acha? O que é que você acha?